fala moçada aqui é o tácio e hoje a gente vai ver o link que é um kit de interface aqui do pessoal do sapo aquela empresa de internet lá de portugal é então aqui o link é em que aliás é interface kit né e ele tem alguns pontos positivos aqui alguma algumas coisas legais por exemplo é a licença de uso dele é emitir que é uma licença bem legal aí para se usar é um outro ponto que eu considero muito positivo é que os estilos deles são em less o que eu considero algo muito positivo ele tem não não tem tantas tantos elementos assim como se a gente for pegar um kit mais robusto como por exemplo o twitter bootstrap só que ele é interessante também como a gente vai ver e ele relativamente leve se a gente for pegar o css as fontes que ele usa personalizados mais as imagens dá algo em torno de quatro mega e meio mais ou menos e vamos lá vamos começar aqui a explorar o ink e que ele tem de legal então vamos começar aqui com o layout vamos dar uma passada rápida tá aqui nesse screencast a gente não vai ver nada de codificação é só para conhecer o ink mesmo então vamos lá então aqui ele tem uma característica legal e ao meu ver básica essencial que é o uso de media queries para a gente fazer aqui as interfaces com ele então ele usa que uma convenção de que s é small m médium l large isso é do tem algumas classes que usam essa convenção para desenvolvimento então ele já vem aqui com alguns break points pré configurados é uma coisa que eu não achei legal é que caso se queira é alterar esses break pontos aqui na numa eventual atualização perde tudo mas de uma certa forma acredito que eles fizeram por medida de segurança porque se a gente quer fazer break pontos personalizados a gente pode fazer um arquivo separado né então tem só lado bom só lado ruim cabe a cada um julgar o que achou e então aquele avisa né que que isso acontece quando quando a gente atualiza eventuais atualizações é um projeto relativamente novo então vem muita atualização por aí né então aqui ele dá algumas instruções de como é a convenção dele aqui em que contêiner link hall classe de css né aqui por exemplo o marcas em um básico de como dá para fazer algumas coisas com ele um sistema de colunas que é o grid aqui do inc né que ele ensina como dá para trabalhar aqui né exemplos básicos é interessante aqui tem o espaçamento né por exemplo a gente pode pôr a classe inc guilter inc v space inc hall por aí vai para dar esse espaçamento entre os elementos aqui e aqui mais um pouco de exemplo e legal é tem umas classes interessantes aqui também que aquela convenção que a gente explicado lá dos tamanhos de tela que ele considera né então por exemplo a gente usa essa classe ele só vai aparecer para tamanhos de tela inferiores a voltando aqui vamos ver a convenção dele desse breakpoint para baixo então é legal o boot trap é uma coisa similar a isso uma e ele adotou também aqui no link o space em se a gente quer dar um espacinho a mais aqui ó inc v space 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 legal dá dá para uma marcação rápida e simples aqui fazer algumas coisas interessantes aqui no layout vamos então para a navegação ver que ele provê aqui pra gente um menuzinho de navegação a lembrando que é ele tem aquela característica também que que bootstrap tem use que quando a gente redimensiona janela por exemplo que o menu dele é adaptado aqui né para dispositivos móveis né ficar um uma experiência melhor que para dispositivos móveis legal então aqui ele tem esse menuzinho dele também com submenus inclusive já tem aqui algumas cores já pré-configuradas e dependendo aqui da necessidade do projeto já tem algumas cores logicamente dá para personalizar submenus aqui a marcação do submenu marcação do menu simples do submenu também a marcação dele é bem interessante aqui menos verticais também com submenus marcação igualmente simples página ação legal ios não tem estado aqui aqui e tá bom então vamos lá redcromb daqui se você não gostar desse separador de black como aqui ele usa que uma estratégia inteligente para mudar aqui, por exemplo, se quiser usar a estrelinha aqui, o asterisco, usa dessa maneira. Vou colocar aí na descrição do vídeo um artigo lá do blog que trata sobre o Redcrumb, com as melhores práticas, etc., já que a gente está falando nisso, né. Mas então vamos passar para a tipografia aqui do Ink. Aqui, uma coisa que eu achei muito legal da parte deles é que a fonte padrão é a fonte Ubuntu, ele coloca aqui, ela já vem, quando a gente faz o download aqui do kit, já vem ela, e no CSS já tem as regras de fonte face necessárias para a principal fonte ser ativada. Interessante, hein, colocar a fonte Ubuntu. Eu que entrei nesse mundo Linux há pouco tempo, né, usando Ubuntu, achei bem legal, estou pensando seriamente em usar essa fonte Ubuntu como padrão também nos projetos, vamos ver, né. Então, aquele, Ubuntu, né, tem areal, vética, sem serifa e por aí vai. Aqui o exemplo dos titles dele, dos títulos, dos reddings, né, aqui, né. O corpo, né, o body, ênfase, links, etc., aqui uma amostra aqui, um texto highlighted, de como que são os links aqui, etc., as listagens dele, normal, nada em especial aqui, lista de definição, lista não ordenada aqui, só colocar um style, uma lista de definição. Perceba que ele está usando semanticamente, é, semântica correta aqui para essa lista de definição, né. Tem gente que usa a lista de definição para fazer mil e uma coisas, mas semanticamente, esse é o correto aqui para a gente usar a lista de definição. Mas tá, em outro screencast a gente discute um pouco sobre isso. Aqui tem umas classes para colocar essas informaçõeszinhas aqui, como ele usa, usou aqui, por exemplo, onde eu vi, aqui, por exemplo. Quando a gente quiser colocar alguma coisa dessa natureza aqui no site, ele tem algumas classes aí, classes úteis aqui para fazer isso, né, então aqui ele dá um exemplo, né, como que pode fazer, dá um destaquezinho aqui, legal. E aqui tem abreviações, blocotes e endereços, como que fica aqui, legal. Vamos passar então para os íconos, ponto positivo aqui para o link, é que ele já usa fonte awesome direto, e a gente faz a marcação assim, a gente, assim, por exemplo, né, usando classes, a gente, como o, 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 é uma fonte composta por ícones, vamos dizer assim, né, daí que o pessoal chama de ícon fonte, ou fonte icon, icon fonte, cada um chama de uma maneira. Mas interessante que isso não são imagens, isso é uma fonte que a gente usa, incorpora ali com fonte face, e usa. Isso é uma técnica bem interessante para não se usar imagens, e ter elementos de interface bem interessantes aí. Ele já usa isso por padrão, dá para usar aqui no fonte awesome vários tipos de fonte, e eu achei a iniciativa dele de fazer isso muito legal. Então, formulários, aqui, nada também de especial com formulários, aqui ele tem alguns exemplos, o focus dele é bem interessante também, vai ser um efeito mais seco, mas destaca bastante o campo atual que você está. Aqui já tem um placeholder, aqui algum destaque, aqui uma espécie de warning, um aviso mais contundente aqui em vermelho, select dele, nada demais, múltiplo, múltiplo select aqui, por exemplo, apertando contra, dá para a gente selecionar aqui, text area, o input de arquivos, interessante, visualmente bem interessante assim, o ink, pessoalmente eu achei. Aqui alguma coisinha com field set, e fazer formulários, que o pessoal chama de inline forms, quando a gente coloca aqui, o label, e na frente do label, o campo, isso é bem legal, diferente aqui do que primeiro vem o label e depois o campo em si, dá para fazer inline forms aqui com muita facilidade. Checks e rádio buttons, ele tem alguns botões aqui também, como não poderia deixar de ser, então tem alguns botões aqui para mensagens de sucesso, avisos, enfim, uma série aqui, e já com o seu respectivo, sua respectiva aparência, quando a gente usa o disable aqui, então, isso ficou bem legal, gostei da aparência que eles colocaram para esses botões aqui. Vamos passar aqui então para alerts, que dá para você colocar aqui determinados alertas na sua aplicação, e ele já tem até alguma interatividade, por exemplo, se o xizinho realmente funciona, tá vendo? Dá para a gente colocar os alerts aqui com, a gente pode escolher a cor, com o título e um conteúdo, dependendo do alert que a gente usa aí, com o xizinho também funcionando. É bem simples, bem simples, alguns diriam até que simplório, mas interessante também, compõe bem aqui nesse kit deles. Aqui temos a parte de tabelas, temos aqui uma tabela básica, uma tabela aqui zebrada, a classe que ele usa chama até ink zebra, bem legal, ele tem aqui uma classe que dá um highlight, quando a gente passa nas linhas da tabela, se a gente quiser usar aqui com bordas, percebam que os outros são sem bordas, e aqui dá para misturar bastante coisa, aqui usou o zebrado com bordas e o highlight. Sendo possível usar, inclusive, aquelas classes que a gente viu, info, warn, e etc, para dar um destaque total aqui, em determinada linha da tabela. Interessante. Então, como eu havia falado, ele tem aqui alguma coisa de JavaScript também. Gostei, opa, gostei muito aqui, ele já tem um slider legal, já com algumas opções de layout. aqui, dá para a gente ir alternando aqui. Podem ver que de uma para outra mudou esse espaço, onde geralmente é usado para colocar alguma informação. Aqui aparece já a direita, aqui já aparece embaixo. é possível alterar tanto nas próprias imagens, quanto nas setinhas no slider. E aqui tem esses marcadores. Logicamente, não necessariamente todos ao mesmo tempo, é possível a gente customizar isso. Aqui a gente tem um vertical, interessante também. Quando vocês forem visitar o site do INC para mais informações, dá para ver o código-fonte aqui dos exemplos. não é o caso da gente analisar esse código, mas é um código simples, bem simples mesmo, da gente fazer um slider com ele. Aqui dá para fazer, ele já provê aqui o recurso de anel modais. Particularmente, eu achei esse ícone de fechar assim, horroroso, nem deve ser um ícone isso, deve ser feito só com texto e CSS3, mas ficou muito ruim mesmo. Isso daqui eles, provavelmente, podem dar uma reformuladinha depois, usando até lá os próprios ícones do fonte Alson, enfim. Mas o recurso está aí. Tabelas, dá aqui para a gente fazer uma interação legal com a tabela, num código bem simples também. Aqui, é... TreeView, opa, opa, opa. Então, é... aquela visão de pastas, como se a gente estivesse navegando pelas pastas aí do sistema. o sistema. Aqui, tem um... um organizador aqui de listas, um drag and drop interessante. Embora, particularmente, eu acho que ele não tem devido destaque assim, é... dependendo da quantidade de itens, de como isso está disposto, não dá para ver direito que está mudando, mas, enfim. Pode ser só uma... primeira... primeira opinião errônea. Mas eu achei isso. Quem sabe no futuro eles melhoram um pouco, né? Aqui um seletor de datas. Nada de especial também, mas funciona. Abas. Tranquilo. Marcação bem tranquila também. Depois vocês dão uma olhada aí. E... o form validator. Por exemplo, aqui o formulário põe algumas regrinhas. Ao submeter ele, usando as próprias classes, obviamente, vai... marcando o que é obrigatório e o que não é. Provavelmente, eles vão melhorar algumas coisas também. Então, por exemplo, o nome. Se eu já marco o meu nome, seria interessante aqui uma validação em tempo real. mas no caso aqui ele só vai considerar que o erro não existe mais se eu tentar submeter novamente. Mas está aí, né? E... aqui no caso, tem alguma coisa em relação ao JavaScript aqui no Core, só que essa seção aqui depois você dá uma olhada com mais calma. Porque ele fala um pouco mais, assim, é... do... do que acontece quando você usa aqui o Wink.js, né? O arquivo JavaScript dele. Então, ele fala que você usa o sapo do OnCSS, sapo do OnElement e outras coisas mais. Então, aqui ele explica mais ou menos algumas possibilidades que o sapo aqui, que o interface kit permite. Então, está aí o Wink. Opinião Minha. Ele é um projeto interessante. é leve. Depois que você usa ele dando uma comprimida legal, aí fica leve. Eu acho que ele ainda tem muito a evoluir. O próprio pessoal do sapo disse que isso é, vamos dizer assim, um primeiro passo. Eles pretendem fazer muitas outras coisas a respeito de padronização, de disponibilização para a comunidade de recursos de webdev. então, o Wink está aí. Eu achei ele interessante sim. E acho... Ah, é. Ele já vem aqui, bom dar essa rolada aqui. Ele já vem aqui e aqui já mostra que ele já está preparado aqui também. Ele é relativamente robusto, entendeu? Ele que nem usa o Font Awesome, o Ubuntu Font, HTML5 Steve, o Raspod, Normalize, enfim. Ele é robusto. Dá para você usar ele num projeto real, entendeu? E, claro, se a gente pegar como ele chama, interface kits, né? Ou framework de UI, vamos dizer assim. Se a gente pegar os mais robustos, tipo o Twitter Bootstrap, lógico, o Twitter Bootstrap, por exemplo, ele é melhor que o Wink. Na maioria dos casos, porque ele é mais organizado, ele tem uma codificação mais padronizada e ele é mais popular. acho que isso ajuda bastante também, né? A própria comunidade em volta ajuda que o produto receba mais atualizações, seja mais usado, mais visado. Mas a minha avaliação geral aqui é positiva. Eu acho que dá para usar o Wink sim em um projeto de verdade. E fica a dica, fica a dica. Dê uma experimentada aí com o Wink, vem aqui, dá para dar uma customizada aqui no download que a gente vai fazer para usar ele. E segue aí, tem um repositório aqui no GitHub. Se você realmente gostou, dá uma entrada lá, vê as questões que o pessoal está colocando. Se você quer contribuir, contribua também. Minha avaliação, por enquanto, eu daria, sei lá, uma nota 6,5 aqui para o Wink, com os meus melhores votos de que eles realmente continuem aí no projeto e possam prover aí para a comunidade um interface kit cada vez melhor. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.